Vamos conversar um pouquinho, então, sobre proteína e o uso do Levodopa. Essa é uma dúvida muito frequente de vocês. Pode tomar proteína junto com o Levodopa? O que acontece, né? Qual que é o problema? A questão é a seguinte, quando se usa o Levodopa e se ingere proteína ao mesmo tempo, o nosso organismo, ele capta um pouquinho de proteína, um pouquinho de Levodopa. Um pouquinho de proteína, um pouquinho de Levodopa. Então, a eficácia do medicamento e do tratamento acaba sendo reduzida, porque a medicação não está no seu total, na sua total potência. Por isso que sempre não quer dizer que você tem que tomar o Levodopa em jejum. Mas você pode tomar esse Levodopa, por exemplo, caso você não tolerar fazer em jejum, com pedaços de pão, uma fruta, um cafezinho, um café preto, pode tomar junto, mas não pode ter a proteína. Então, quanto tempo antes e quanto tempo depois? Vou explicar isso pra vocês. O ideal é tomar o Levodopa 30 minutos antes de ingerir a proteína. Então, a gente sempre faz, durante a consulta médica, ajusta esses horários. Por exemplo, toma o Levodopa às 7, vai tomar o café da manhã, o ovo, o leite às 7h30. E assim sucessivamente, 11 horas, depois almoça meio-dia. Então, meia hora antes é bom, suficiente, porque o remédio é absorvido. Quando a gente vai tomar o remédio depois, o ideal é depois de uma hora. Mas nós temos que ter um bom senso. O bom senso é saber, se você vai comer um ovo ou tomar um iogurte, meia hora depois, é lógico que aquele alimento já foi absorvido. Mas se você vai numa chascaria e come um pedaço de carne, coração, franguinho e tudo mais, você vai demorar mais do que uma hora. E às vezes o medicamento também não vai funcionar muito bem, porque essa proteína vai precisar 3, 4 horas para ser realmente digerida. Então, pensem nisso, lembrem no bom senso e não misturem o prolopa junto com a proteína.